Oi, tudo bem com vocês gente? Já fizeram planos para o final de semana? Bora começar sonhando alto que um dia a gente chega lá né? A BMW foi a pioneira trazer um veículo totalmente elétrico para o nosso país e agora está lançando o novo e3, com preços a partir de mero R$ 199.950 a R$ 239.950. Vem em três versões, a REX, REX Connected e REX Full, todas com visual renovado. Tem novo para-choque dianteiro e traseiro e na lateral a coluna A chama atenção junto com a linha do teto na cor preta. Por dentro tem acabamento em couro e madeira naturais e sustentáveis. É equipado com o sistema Connected Drive que permite conexão com a internet e o sistema motriz tem uma unidade elétrica de 170 cavalos e 250 Nm de torque, transmissão automática continuamente variável, tração traseira, baterias de alta voltagem de íons de lítio com 33 kW que permitem uma autonomia de 180 km e atingir uma velocidade máxima de 150 km por hora. O modelo já está disponível para encomendas nas concessionárias da marca e para quem se interessar tem a ficha técnica lá no site, nesse link aqui em cima, junto com uma matéria sobre o novo série 8, que cá entre nós está bem bonito, e da nova geração do Audi A1, que desceu do salto e se nivelou com o Polo. Falando da marca e misturando os mundos, a Audi e a Hyundai se uniram para desenvolver a tecnologia de células a combustível. Longas distâncias e tempos curtos de reabastecimento tornam o hidrogênio uma fonte futura de energia muito atraente para a mobilidade elétrica e um futuro sem emissões, segundo as marcas. Mas não foram os únicos a fazerem uma parceria. A Volkswagen e a Ford prometeram sinergia e um caminho conjunto para veículos comerciais. O Nasser explica direitinho essa união lá no site. E a montadora americana também está trazendo novas tecnologias. A Ford patenteou uma jaqueta inteligente que orienta o ciclista a encontrar os melhores caminhos no trânsito com a ajuda de um aplicativo e gera sinais luminosos, sonoros e táteis para tornar a viagem mais segura. A tecnologia ainda permite ao ciclista atender chamadas, receber mensagens e instruções de navegação sem precisar tirar as mãos do guidão ou olhar para a tela do celular. Bem interessante, né? A Volvo revelou essa semana seu novo sedã esportivo, o S60, primeiro modelo da marca a não oferecer motorização a diesel. Dois novos motores da gasolina híbridos plug-in e turbo alimentados estarão disponíveis para o modelo. O T6 AWD, que gera potência combinada de 340 cavalos e o T8 AWD, que entrega 400 cavalos. Os motores da gasolina T5 e T6 também serão opções para o S60. Ele compartilha a moderna plataforma modular SPA, a tecnologia de segurança e sistema de infoentretenimento presentes na série 90. Ele vai ser produzido na nova fábrica da marca nos Estados Unidos e chega aqui no Brasil no ano que vem. Antes dele, no segundo semestre deste ano, chega o novo Chevrolet Spin. Vai trazer acabamento interno mais refinado, com maior aplicação de materiais nobres e novas tecnologias, customizados de acordo com a versão. O modelo também contará com uma inédita segunda fileira de bancos corrediços, que possibilita ampliar o espaço para passageiros ou para bagagens. A Chevrolet só disponibilizou essas duas fotos, mas dia 4 e 5 de julho acontece o lançamento oficial e eu e o Emilio vamos estar lá para mostrar tudo para vocês. Agora, para fechar com uma notícia bem legal, já que nem todo mundo pode dirigir um Mustang, a Ford criou um test drive de realidade virtual em 360 graus do modelo. Foi filmado nas pistas de alta velocidade do campo de provas da Ford em Tatuí, São Paulo, por um piloto de categoria máxima, com direito a várias manobras. O link para o vídeo está aí embaixo na descrição, junto com o outro com mais informações para um evento para os motoqueiros paulistas de plantão que estão aqui me assistindo. Dia 26 de junho, o Espaço Motociclismo vai comemorar seu primeiro ano de existência, com uma festa com shows, estandes de moto e até sorteio de capacete. Fica a dica! Amanhã tem o teste do Volkswagen Virtus Highline aqui no canal. Muita gente curtiu as primeiras impressões do Emilio e agora chegou o esperado teste. 8 horas da manhã ele está no ar, eu quero todo mundo assistindo, hein? Bora Brasil, bora comemorar esse final de semana, um beijo, tchau! E aí, tchau! Zulio! Zulio! Acabou? Com.